Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, e galera bem-vindos de volta Nossa maravilhosa campanha aqui De Distant Worlds, mais prazer ter vocês comigo E galera, neste momento, estou basicamente esperando o tempo passar E uma das coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês É que eu acabei esquecendo de recrutar os exércitos desses lugares Que é extremamente importante, tá? Que eles tenham pelo menos uma guarnição lá E mesmo antes de recrutar Eu posso guarnir, guarnecer, melhor dizendo Esses exércitos aqui, eu quero destinar eles a guarnição Aqui em Chum, aliás, em Curistar eu quero, na verdade, até mais tropas Por enquanto eu só faço essas, duas, três Isso aqui vai ser bem importante a gente defender bem esse lugar É praticamente outra capital pra gente Aqui em Chumzinho também eu vou defender um pouquinho melhor Porque ele está um pouco mais próximo dos inimigos Em Breno, eu posso recrutar mais um e defender Simplesmente porque é uma colônia mais antiga, né? Aqui já está com 28 Vamos recrutar e defender também Quanto ao Rápines aqui? 66, bem decente Neste lugar aqui também eu posso recrutar e guarnir Recruta, por favor, e guarnece Perfeito Aqui em Bruno Carvalho pode recrutar também E guarnecer, maravilhoso E em Elfoland eu vou recrutar Ops Eu vou recrutar dois exércitos aqui E fazer garrison desses lugares Até porque aqui é a nossa segunda colônia mais forte, né? O nosso segundo lugar ali mais forte Essa nave de construção acabou De fazer o que ela estava fazendo Deixa eu achar aqui, galera Tem coisas importantes aqui que ser feitas Aqui tem hidrogênio, mas não é o que eu uso Eu quero uma fonte de Caslon aqui perto Aqui tem Caslon, mas não tem hidrogênio Eu quero uma fonte de preferência de Caslon e hidrogênio Eu sei que aqui tem, a gente já está pegando Eu quero selecionar o planeta, por favor Thank you Aqui não tem Caslon Tá difícil, hein? Tá difícil achar um lugar decente Vamos pegar outros lugares, então Ah, aqui, aqui perto do Shunzin Do Shunzin não, do nosso novo império Só que esses lugares eu não pesquisei, né? O que é uma porcaria Eu não explorei Ah, definitivamente eu não explorei nada aqui Tá bom, isso é ruim Ah... É, eu realmente não estou achando Nada extremamente decente por aqui, não Aqui tem... Cara, eu realmente precisava dos pontinhos melhores aqui Tô pegando Caslon e hidrogênio Pera Tá bom, tô pegando Caslon e hidrogênio Mas só isso Caslon e hidrogênio e mais alguma outra coisa Caslon e hidrogênio e mais alguma outra coisa Ok O que mais tem por aqui? Talvez aqui seja um lugar a se considerar Hum... Nada, isso aqui é fonte de material primário Bem básico A gente já tem um monte Ah, nada Nada, nada com nada Ok Deixa eu achar aqui rapidinho, galera Alguma coisa aqui pra gente construir Um segundinho Ok, galera Eu estou esperando minha nave de colonização ficar pronta Pra gente colonizar esse planeta aqui Mas enquanto ela não fica pronta Vamos mandar... Uou Tô com várias naves de construção aqui paradas Ah, vamos construir uma Luxury R Station aqui Cadê? Tô cego Isso aqui é uma R Station aqui R Luxury Station, perfeito Ok Por favor, faça isso Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Das... Dos numerados aqui Explorei Tava... É... Isso aqui já estou pegando alguma coisa dele Aqui também É, eu acho que... Deixa eu ver se eu já explorei mais alguma coisa Nessa região Já? Quê? What? Ah, ok Porque aquilo ali era uma possível colônia pra mim E esses caras vieram colonizar Ok Entendi Que pena Esse lugar aqui aparentemente não tem nada Tá longe das minhas colônias Mas eu já estou pegando alguma coisa Esse lugar aqui também Eu já estou pegando alguma coisa E acabou, né? Ok Então realmente a gente vai ter que achar por aqui, galera Ops Não A gente vai ter que achar por aqui Vamos achar rapidinho? Vamos tentar aqui achar lugares decentes Rapidinho, tá? Então vamos diminuir a distância aqui Perfeito Ordenado por distância Vamos achar alguma... Algum lugar que vale a pena Deixa eu ver esse lugar Selecionei 59% É um lugar Extremamente colonizável Cadê? Onde você está? Extremamente colonizável esse lugar Uou! Está bem na borda dos caras Tá bom Por enquanto não Já já a gente vê isso Vamos lá de novo Aqui Todos os recursos Ok Eventualmente a gente vai pegar aquilo ali Agora não Ah... Esse lugar aqui Tem bastante hidrogênio Um pouquinho de caslan Onde você está? Nesse sistema Cara, está tudo perto do negócio Segundo, galera Ok, galera Dei missão para todas as naves de construção E ainda de quebra Achei esse ótimo planeta aqui Para se colonizar Tá? Ah... Eu vou colonizar ele Inclusive deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Alguém está pegando alguma coisa aqui Que eu não gostaria Mas tudo bem Ah... A gente divide aí por enquanto Aqui tem hélio, argônio e tiderius Bons gases de se minerar Aqui tem um hidrogênio e caslan Um bom sistema de reabastecimento Ah... Na real Na real, na real Esse sistema aqui é ótimo Bem... Ó... Outro lugar bom de minerar Tem Slican e Ossalia aqui Bem interessante esse sistema aqui Bem interessante Vou dedicar algumas naves Algumas spaceships Construction ships, perdão Nesse lugar aqui Inclusive Ah... Uma acabou de completar a missão dela Deixa eu selecionar Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Deixa eu ir lá de novo Ah... É aqui Nesse sistema E eu quero pegar O reabastecimento primeiro Tá Reabastecimento primeiro Deixa eu clicar aqui Você Eu quero uma gas station Aqui por favor Gas station Pronto Ok Vou façar isso Let's go Deixa esses caras brincando Ah... Vocês terminaram De pesquisar alguma outra coisa aqui High speed turning Legal Ah... Optimization instructors É maravilhoso Eu realmente preciso aumentar O tamanho Que nós podemos Construir coisas Tô em 500 agora E pra 650 seria Tipo Maravilhoso Uou... Tem um monte de coisa antes Oh crap Tem um monte de coisa antes Ah... Pera Deixa eu tirar Deixa eu tirar essas coisas Ah... Segundo Perfeito Eu até tiro Você Deixa aquilo lá Primeiro Vamos comprar Essa tecnologia Aqui É... Acho que eu não tenho Grana suficiente Vai aqui Deus do céu Pronto Cliquei Ah... High speed turning Não seria ruim Só que o mais importante São essas coisas aqui Primeiro Você Vamos fazer o último Fusion reactor Aqui E então Você Por favor Ah... Planetary shield É bem interessante Pra gente Eu realmente quero isso E daí Então Por último Mas não menos importante Eu quero também Descer Ah... No nosso Super Ah... Hyperdrive Aqui Super Hyperdrive Que isso? Long range Jump blocking Hum... Tá bom Ok Quero isso Legal Pesquisei Que tá pouco Ah... Pesquisa Que tá pouco Tá Breakthrough No point defense Legal Essa base Aqui finalmente Completou A construção Da spaceport Deles Significa que A felicidade Vai lá Em cima Agora os Securions Estão felizes Ah... Essa Colony Isso aqui é uma Colony ship? É uma Colony ship É uma Colony ship Do sistema De Kyadians Certo? Exato Perfeito Então eu tenho Mais uma Colony ship De Kyadians Isso significa Que eu posso Procurar por Outro Planeta Esse aqui É colonizável Vamos pra cá Colonizável Com os Kyadians Tá Isso que é importante Se dizer Tem um monte De piratas Aqui né Um monte De piratas Aqui Tá Mas aqui também Tem algumas Coisas decentes Então Eu vou vir Colonizar Esse lugar Sim Tá Vou vir Colonizar Esse lugar Sim Deixa eu pegar Aqui Colon ships Você já Tá Fazendo Alguma Coisa Vamos Selecionar Esse Cara Vamos Clicar Aqui E pedir Pra ele Colonizar Esse lugar Deixa eu Só ter Certeza O que Você Tá Fazendo Ele Tá Fazendo Jump Lá Pra Fazer Nossa Nova Colônia De fato Está Acontecendo Isso Beleza Vamos Espalhando O que Foi Foi Morto What Oh No What Why Por que Mataram O cara Líder Do Aquairos Empire Esse Líder Aqui Desse Lugar Foi Morto Ok Beleza Deixa eu Ver Esses Caras 822 Firepower Estão Reconstruindo Firepower Dele De alguma Forma Tava Em Guerra Comigo Mas Aparentemente Deram Um Jeito Reconstruir Uia Achei Nosso Amiguinho Aqui Piratas Corabin Spice Eu Sabia O que Eu ia Achar Só Que Aqui Tem Um Carinha Não Muito Interessante Tá Vendo Um Lugar Excelente Mas Tá Bem Longe Olha Só De Qualquer Forma Eu Vou Numerar Ele Aqui Pra Eu Não Me Esquecer Dele Ok Lugar Aqui Ainda Tá Construindo O Space Port Então Nós Temos Os Três Recursos De Super Luxo Os Destroyers Estão Terminando Retrofit Construção Aqui Acabou Porque Tá Faltando Itens Legal Eventualmente A gente Vai Dar Um Jeito Nisso Até Olhar Aqui Galera Os Caras Ainda Estão Fazendo Retrofitting Deixa Eles Fazer Os Retrofits Vão Ser Extremamente Úteis Extremamente Necessários Nave De Resposta Algumas Nave De Resposta No meio Da Guerra Algumas Coisas De Exploração Você Tá Onde Ah Você É o Cara Que Tá Explorando Esse Lugar Interessante O que Mais Que Você Achou Aqui Nesse Sistema Muita Coisa Decente Muita Coisa Decente Sem Colonização Sem Colonização Algumas Coisinhas Ali Que Tem Alguma Coisa Perto Tem Nada Demais Nada Que Realmente Queira Estamos Construindo Nosso Spaceport Spaceport Falta Muita Coisa Ali Para Construir Oh God Deixa eu Ver Mais Alguma Coisa Aqui Seria Ótimo Ter Um Ponto De Reabastecimento Mas Como Já Diz Para Vocês Acaba Que Esse Sistema Não Tem Isso Aqui É Um Bom Lugar Para Construir Uma Mina Aqui Não Aqui Também Não Cara Quase Não Tem Nada Nesse Sistema Na Real Ok Esse Aqui É Um Bom Lugar Deixa eu Ver Uma Coisa Beleza Eu Quero Numerar Isso Aqui Contra 2 Esse Lugar Aqui É Interessante Tranquilo Deixa eu Vim Aqui Para Exploração De Novo Você Que Está Sem Missão Por Favor Vai Fazer Refill Você Está Completamente Sem Combustível Beleza Eu Tenho Algum Consultor Parado Não Não Tem Eventualmente Eu Quero Construir Coisas Aqui O que Foi Na Exploração Completou A missão Dela Por Favor Vai Explorar Explore Esse Sistema Já Que Dá Para Explorar Esse Sistema Explore Que É Nóis 76% De Cenário São Muita Coisa Os Caras Estão Mandando Grana Sorry Mas Você Não Não Assento Você É Meu Target Meu Querido Eu Não Vou Fazer Diplomacia Com Quem É Meu Target Completei Algumas Coisas Nave Exploração Terminou This System Talvez Só Isso Acabou Ok Por Que Que Essa Nave Exploração Ah Ela Vem Fazer Refill Tá Certo Explora Todos Sistemas Em C Whatever E Essa Nave De Construção Aqui Tá Pronta Legal Então Essa Nave De Construção Por Por Vem Pra Cá E Faça Uma Or Luxury Station Nesse Lugar Aqui Tem Recurso De Luxo Ok Aqui Aqui Nossas Explorações Estão Estão Está Aconte Estão Aconte Estão Aconte 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 Muita Coisa Aconte Aconte Nesse Momento Essa Nave De Exploração Completou A missão Dela Na verdade A missão Dela Era Simplesmente Ficar Pronta Vamos Procurar Outro Sistema Para Colonizar Outro Planeta Perdão Esse lugar Aqui Eu acho Que a gente Já Colonizou Gurata A gente Vai Colonizar Eventualmente Lugar Aqui Está Muito Próximo Do Outro Cara Lá Não Rola Aqui Também Aqui Também Está Bem Longe Na verdade É um Lugar De Baixa Baixo Nível De Colonização Lá Em cima Lugar Aqui Não São Exatamente Bons Para Minha Meu Tipo População E Acabou Então Na verdade Eu não Tenho Lugares Para Colonizar Na Verdade Na Verdade Não Tenho Lugares Para Colonizar Poderia Começar Colonizar Isso Aqui Eventualmente A galera Migra Para Cá Talvez Vamos Testar Isso Eu Não Tenho Exata Certeza Disso Cara O que Você Está Fazendo Já Não Deveria Ter Colonizado Também Esse Aqui É O Novo Cara Que A A A Para Cá Eu Não Consigo Colonizar Aqui Não Consigo Porque Tem Que Ser Os Nativos Desandar Interessante Aqui Eu Já Colonizei Certo No Ainda Não E Nem Aqui Ok Quem Está Aqui Não Sou Eu Ah Isso Aqui Está Na Borda Do Cara Tá Na Borda Do Cara Mas Eu Vou Colonizar Isso Aqui Antes Que A Perca Tempo Tá Então Aqui Por Favor Seleciona Esse Cara Select Chip Venha Pra Cá E Venha Colonizar Esse Lugar Ok Aqui Tem Lossian Jade E Tem Polímero Tá Vendo Galera São Recursos Maravilhosos Esse Tempo Então Sim Eu Quero Essas Coisas A Tuk Coalition Declarou Guerra No Naxilion Authority Naxilion Authority É Você Certo Certo Azir Collective Não São os Collectives Só o Grupo Quem atacou Quem Aqui Que eu Não Entendi Só o Grupo Asqueros Empire What Pera Axilion Authority Esse Cara Declarou Guerra Atuk Coalition Ah Em Você Interessante Bem Interessante Você tem Quanto Militar Strength Quase 3k Esse Cara Tem 1600 Bem Interessante Diferente Ousado Eu Diria Mas Tá Bom Vamos Olhar Aqui Nossas Frotas Galera Todo mundo Sem Missão Esses Caras Ainda Estão Fazendo O O Feito Fala Sério É Pelo Menos O Quinto Coisa Que Tá Pronto Né Vocês Estão Defendendo Lucas Lucas Tá Onde Tá Bom Tá Bom Esse Quinto Aqui Ele Pode Ficar Aqui Deixa Eu Mover Pra Cá E Vou Trocar Isso Aqui Pra System Target Esse É O Quinto Né O Quarto Tá Aqui Defendendo Isso Está Ok Terceiro Tá Aqui Ah Vamos mudar Ele de lugar Terceiro Eu gostaria Que viesse Pra Cá Proteger Esse Sistema Isso Aqui É Um Sistema De Reabastecimento Pra Gente Por Por Move Pra Cá Move Pra Cá E Aqui Eu Vou Trocar Pra System E O Segundo Ele Ainda Tá Fazendo Retrofit Então Deixar Terminar Retrofit Dele A gente Já Dá Missão Tá De Boa Eventualmente Vai Terminar Constrution Ship Terminou A missão A gente Dá Uma Missão Nova Pra Ela Completei Break Tool Etc Blá 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 Uau Já Completei Isso Aqui Tá Bom Eu Não Vou Reclamar E Agora Nós Temos Mais Uma Wonder Que A Danuta Engineering Center Obviamente Queremos Fazer Uma Danuta Aqui Cadê Não Cargo Não Facilites Ok Faz A Danuta E Faz Os Robô É Nois Vantelf Faz Cara Preciso De Regional Capital Interessante Armored Facility E Science Cadê Faz Tudo Aí O que Você Não Tem Ainda Você Também Pode Começar A Fazer Essas Coisas Robotrope Armored Whatever Science Whatever Pronto Aqui Também Tem Mais Ou Menos A Mesma Quantidade De População Então Faz Tudo Aí Pera Scrap Vou Perder Grana Armored Factory Isso Ok Ok Deixa eu só Olhar Uma Coisa Ah Não Não Perco Nada Legal Deixa Acontecer Cadê Você Ah Você Ainda Não Chegou Entendi Aquele Cara Ali Na Verdade Ele Ainda Não Chegou Esse É O Problema Dele Ele Tá Chegando Aqui Acho Que Esses Caras Aqui Por Isso Que Esse Que Esses Caras Aqui Ainda Não Terminaram Pera Deixa eu Ver Onde Você Tá Agora Você Chegou Aqui Acabou De Chegar Para o Retrofit Sério Exato Ele Tá lá Dentro Fazendo Retrofit Agora Exatamente Exatamente Faltam 30 Componentes Lá Espero Que Já Já Ele Termine Cara Essas Naves De Construção Todas Paradas Aqui Deixa eu Vim Pra Cá Já Tem Alguém Vindo Construindo Aqui Mas Salvo Engano Tem Mais Recursos Que Gostaria De Pegar Não Tem Talvez Não Tenha Mas Salvo Engano Possa Ser Que Tem Talvez Não Tenha Tem De 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 Fato Não Tem Tá Mas Do Lado Desse Sistema Tinha Alguma Coisa Bacana Não Tinha O que Você Tá Fazendo Espaço Pode Ser Um Lugar Mais Perigoso Tá Bom Vou Pagar Porque Eu Simplesmente Não Quero A Encheção De Saco Desses Caras Aqui Não Tem Nada Lugar Aqui É O Mais Decente Eu Também Não Não Maravilhoso E Aqui Aqui Tem Bastante Coisa Opa Pera Ah Yes 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 Station Por favor Aqui Parece Um Lugar Interessante Se Eu Não Posso Colonizar Tem De Lithium Se Tivesse Mais Alguma Coisa Talvez A Minerasse Uou Uou Aí Sim Aí Sim Foi Um Surpreendido Novamente O Sali É Um Strategic Research Ok De fato Eu achava Que era Você Por favor Venha Para cá E Construa Uma Or Station Ok Legal Tem mais Alguma coisa Que a gente Queira Isso Aqui Você Já Viu Ah Decente Né Tidereus E L1 Sinceramente Eu não sei Se eu tenho Tanto Recurso Aqui Vamos ver O que Tem Aqui Nada Demais É Ainda tem uma Construcción Chip Sem nada Para fazer Mas aqui Eu sinceramente Peguei O que eu gostaria Já está sendo Pego Aqui não tem Nada Tá Eu vou pegar Eu vou fazer Um gas station Aqui também Exatamente Uou Está próximo Da minha outra Colônia Que está longe De todo O resto Então Gas station Aqui Pronto Mais um Cara Terminou a missão Cara A gente Está construindo Muito rápido Tá Então aquilo ali A gente já pegou Esse sistema Aqui é desconhecido Ainda De alguma forma Vamos ver Esse novo sistema Aqui Então a gente Consiga Achar Coisas bacanas Aqui Vamos esperar Um pouquinho Essa Coisa Sem construir Tanto a construção Do Robotic Troops Um novo lugar Foi colonizado A gente vai Ver Pera Alguma coisa Se mexeu Aqui Não mexeu Foram só Os sistemas Normais Mesmo Peraí Importante Primeira coisa Troops Que é Adans Recruta Gerson Thank you Ok Recruta Gerson Ok Aqui Recruta Gerson E aqui Aqui já tem Perfeito Ok Você Deixa eu só Numerar Esse lugar Aqui eu já tinha Uma coisa Pra construir Certo Aqui Eu já construí Então deixa eu Numerar Esse lugar Aqui Perfeito Número Aí E agora Galera Vamos fazer Os space ports Que também são Extremamente importantes Go to colony Você Por favor Coloca o botão Direito aqui Vamos construir Um Forland Thank you Constrói aqui Tá pouco Vamos pra cá Go to colony Aqui a mesma coisa Constrói aqui no No meio No mano Ah galera Ok Constrói aí Agora esse Go to Perfeito Também Constrói aqui no Meio Farland Perfeito Ok Acho que tem Como automatizar Essas coisas Mas não é o caso E aqui A gente já Conseguiu Certo Go to colony De fato Já Ainda falta Bastante coisa Certo Também Space port 147 unidades Cara Ah Eu vou precisar Declarar essa guerra Antes de qualquer coisa Deixa eu vir aqui Na Energe O que a gente Tá fazendo Você Deixa eu clicar Aqui Yes Thank you Faz isso E o mais rápido Possível Ele tá fazendo Falta Já A gente Espalhou Bem Nosso domínio Nessa região Bem interessante Cara Aqui Tem recursos Decentes Eu acho Primeiro Tem Caslon Aqui Já interessa Uou Uou Eu quero Isso aqui Cara É um ótimo Lugar Deixa eu Numerar Ele Numerado Você Você É só isso Eu também Né Pera Isso aqui Também Me interessa Deixa eu numerar Aqui Perfeito Numerado Nada 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 De vez em quando Galera A gente tem que sair Clicando assim Pra Aqui Outro lugar É o Que Ishi Né Maravilhoso Que Ishi É Pronto O que que rolou Novo Governador Cara Esse lugar Aqui É Muito Bom Sério Numerei Ele Numerei Perfeito Pera Já tem uma construção Tipo parada Então você Vai vir pra cá E vai construir Uma Or Luxury Porque aqui Salvo engano Terra Eu acho que os dois São Luxury Pera Isso aqui é gás Você tá construindo errado Pera aí Que a gente tem que mudar Ai Quem tá vindo pra cá É Baralo 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 Cesto Não Pera aí Cancela a missão Move Pronto Aqui eu quero construir Uma Gas Or Station Gas Luxury Station Pronto Aqui tem Gas Aqui tem Tadiris E não O que a gente Queria construir Aqui tem Que elas não Improved Missiles Ok Legal Galera Tá na hora Da gente declarar Nossa guerra Na verdade Já até passou Do tempo Fizemos uma Regional Capital Legal Esse lugar Aqui tá com a Zona de influência Bem expandida Já Nosso porto Aqui deve tá Longe De ficar pronto Tá bem longe Infelizmente Esse porto Aqui desse ponto Salvo engano O ponto Importante Aqui pra gente Aqui Nero Nero Star Né Lugar Aqui Extremamente Importante Olha a quantidade De naves Aqui Uau Large Space Porto Que falta 142 Pra construir Meu Deus Isso aqui Vai demorar Muito Galera Falta Poder De construção Essa é a Verdade Tá Faltando Poder De construção Tá Bom Sabe O que Eu vou Fazer Eu vou Encerrar Esse episódio Uau Pera What Eu achei Seu Capital Finalmente Ah Buscara Ok Hello There Pera What Buscara Collective Por que ele não tá aparecendo Aqui Tipo se eu achei What E aí Conversa comigo Amigo O cara tá num sistema Bem decente Um monte de coisa Boa Será que a gente Deveria declarar guerra Nesses caras Primeiro Talvez Ele dá um oi Pros caras Talvez Tem mais coisas Decentes Que também É um lugar Bem decente Bastante Recursos Tem alguns Recursos Aqui Bem Interessantes Talvez Esses caras Devessem Ser os primeiros A serem massacrados Eu já tinha jurado Esses caras Aqui Mas talvez De fato A gente precise Ir pra cima Desses caras Galera Eu vou encerrar Tá Antes de encerrar Antes de encerrar Deixa eu vir Acho que aqui Exatamente Deixa eu trazer Minhas naves capitais Pra cá Antes de encerrar Aliás Não Não posso trazer Ainda Sabe por que Eu esqueci de fazer Um pequeno detalhe Galera Load troops At acardia Esqueci disso Load troops At acardia Load troops At acardia Sexto Também São capital ships Certo Não são São Load troops At acardia Décimo primeiro Isso aqui São fragatas Ok E a décima Aqui Aqui Pra atacar Qualquer target Near bar targets Esses caras Esses caras Eles deveriam Estar um pouco Mais pra cá Pra nos proteger É Acho que aqueles caras Ali eu quero Que eles protejam Ao invés de qualquer Outra coisa Hum Você fica sendo Um ponto de resposta Você vem pra cá Você vem defender Esse lugar aqui Pra gente Isso aqui Não é um posto De gasolina Isso é a décima Frota Acho que aqui É um posto De gasolina Certo Não Também não é Calvado Tá Aqui é um bom ponto Porque Tá próximo daqui E próximo dessas Outras regiões Ficou sendo um bom ponto De defesa Uia Ficou sendo um bom Ponto de defesa Então o décimo Por favor Você vem pra cá Move pra cá Boa Tá E aqui eu vou desativar Para System targets Pronto Ok Se as coisas acontecerem As coisas estão acontecendo Os caras devem estar fazendo Load troops agora Olha lá Pegando As tropinhas Legal Cada um cabe sete É isso mesmo Você tá onde Download troops também Pegou ali Você sexto Pegou também Pegou o tanto que podia Tanto que tinha Aparentemente faltou tropas Não tem problema Não O que você quer Guerra no Nexilion Autority A galera tá declarando Guerra Então assim Tem que ir junto Com os caras Posso deixar os caras Fazer isso sozinho Recruta mais um pouco E recruta uns Árvores aí também Pronto Ok Ah Recruta mais Que tá pouco E agora Galera Agora sim Cadê Aqui né Não É de cá Na verdade Agora sim Eu quero trazer Minhas capital chips Pra cá Vamos lá Você por favor Move pra cá Você por favor Move pra cá Você por favor São capital chips Aqui também Certo Sim Sete também Move pra cá Pronto Ah Sexto também São capital chips Se eu não me engano Não sei o que você tá fazendo Acho que nada Move pra cá Agora o quinto Já são Destroyers Eu quero que você move pra cá Porque é importante Defender esse lugar Acho que isso tá ok Quarto Tá ok Terceiro Tá fazendo o que Já tá defendendo esse lugar Legal Terceiro Então você Cara Vai mover pra cá Quero que você defenda Esse lugar E o segundo Que também são capital chips É Que também são destroyers Eu gostaria que vocês Se movessem pra cá Esse lugar Esse lugar aqui É um lugar É um posto Tá Esse lugar aqui É um posto Então Segundo Você Ao invés de nearby Não colocar Assistant targets Estão ok Estão ok Terceiro também System targets System targets Já tá colocado Quarto Quinto Também System targets Por favor Perfeito Legal Então todo mundo Se movendo Todo mundo sendo colocado Nos devidos lugares E nós vamos destruir Esses caras aqui Agora Vamos começar a conquistar As galáxias Você vai conquistar Tudo antes de encerrar A série Talvez Não Galera Tá Sinceramente falando Provavelmente não Tá Porque demora demais Isso 480 mil Investe Vou terminar isso Uma vez por todas Vou encerrar Eu realmente espero Que vocês tenham gostado No próximo episódio Nós vamos ter nossa guerra Eu prometo Eu sei que a gente Tá falando de guerra Já faz um tempo Mas Enfim No próximo episódio Um abraço do Laka Até mais Tchau Tchau Tchau